Meu irmão, minha irmã, eu não quero abusar muito mais da sua paciência, se não para agradecer, muito estimulado, muito feliz, muito carinhado e acima de tudo muito grato, um sentimento profundo de gratidão, todas as expressões de carinho que eu tenho recebido desde que nas primeiras horas eu acordei ontem, como eu disse em Grato e no Juazeiro, acordei ontem, manhã cedo, lá no sul do Brasil, em Santa Catarina. E já acordei com um sorriso, quatro e meia da manhã, já acordei com um sorriso, sabendo que ia poder voltar para o meu Ceará, porque é aqui onde eu me sinto em casa, fortalecido, carinhado, é aqui onde a negada diz o que é que eu faço errado, e faz isso de forma muito generosa e fraterna, é aqui que eu sinto assim, um lugar bom para respirar. E se eu volto para o Ceará, ainda com a bênção de um inverno bom, que Deus, na sua sabedoria, nos mandou depois de cinco anos de seca, creio, eu estou muito feliz e agradecido. Porém, eu não tenho direito com o que eu tenho concido, com o que eu tenho procurado trabalhar, estudar, eu não tenho direito de expressar a felicidade desta alegria, se eu sinto todo dia crescer nos meus ombros a imensa responsabilidade de construir um caminho para o nosso país sair de onde está. Especialmente depois do que aconteceu com o ex-presidente Lula, a minha responsabilidade está crescendo muito, porque nós não podemos deixar que o Brasil vá para uma eleição sem que o povo tenha uma alternativa de defesa dos mais pobres, vis-à-vis a prepotência e o egoísmo de uma elite de barões. Nós não podemos deixar que aconteça uma eleição sem uma voz que defenda o interesse nacional brasileiro ante a cobiça que está sendo facilitada dos interesses estrangeiros, invadindo as riquezas que pertencem aos nossos filhos e netos. E eu sinto essa responsabilidade crescer e reparto com vocês uma convicção, as coisas estão erradas no nosso país. Por mais amor, e isso é incondicional, por mais paixão, e isso não pede nenhum tipo de condição que nós tenhamos pelo nosso Brasil, não é razoável só para quem botou uma pedra de paralepico no lugar do coração para não perceber que as coisas estão erradas no nosso país. Eu acho que eu chamo a atenção de vocês para alguns números, porque o número protege a gente das manipulações, dos preconceitos, das ideologias, dos ódios, das paixões, que hoje praticamente dividem a família brasileira de um jeito que nós não podemos mais continuar a fazer. Repare por que eu acho que as coisas estão erradas no Brasil. Hoje nós amanhecemos com 12 milhões e 700 mil brasileiros sadios para o trabalho, desempregados. 12 milhões de pessoas que acordaram hoje de manhã e estão aí batendo de porta em porta nos comércios, nas indústrias, no serviço, pedindo o primeiro direito do homem, o primeiro direito da mulher, que é o direito de sustentar sua família, de se sustentar pelo suor do seu rosto, pelo calo da sua mão. Se nós somarmos por cima desses 12 milhões e 700 mil de brasileiros, desempregados, 34 milhões estão empurrados para o biscate, sem proteção nenhuma, sem garantia de nenhum futuro na velhice, quando chegar a doença, quando chegar o que nosso caboclo chama de dificuldade. 34 milhões e 500 mil, 700 mil brasileiros, agarrados no biscate, vendendo uma pontinha de coisa por aqui, por ali, correndo do rapa nas cidades, ainda tentando sobreviver, resistindo à ronda dos milhões do narcotráfico, da droga, que não estão mais nas cidades grandes do sul do Brasil. O crack, o flagelo da droga, está testeando hoje todas as pequenas e médias cidades do Brasil. Enquanto nós negamos à juventude a oportunidade de estudar na escola decente, de acreditar que vai ser aproveitado com a decência de um trabalho formal, bem remunerado, dignamente pago, o narcotraficante usa nossos filhos, nossas filhas, como exército, como bucha de canhão, para morrer na violência banalizada das noites e madrugadas do Brasil lá fora. E repare meu compatriota, repare meu concidadão cearense da Barbalha de Santo Antônio. No ano que enterou 17, no ano passado, 64 mil e 700 brasileiros foram assassinados. A gente não pode se embrutecer. Tem muita gente que quer domesticar a minha palavra, que eu sou bocão demais, que eu falo duro demais. Mas me diga, meu irmão, se eu estou me propondo a servir a esse país como presidente, com que tipo de alma de barata alguém olha para um país que assistiu 64 mil e 700 assassinatos e jovens, quase todos jovens, quase todos pobres, quase todos negros e caboclos das periferias do Brasil. Enquanto isso, a lei impotente, rasgada, a autoridade levada ao deboche, porque a impunidade é um prêmio do banditismo de alto futuro e alto organização ante a incapacidade dos nossos governantes de mudar as leis, de botar uma mão mais firme em cima da lavagem de dinheiro, da corrupção que apodrece o ticílio e a confiança do nosso povo na estrutura dirigente da nossa democracia. Eu ia descansar aqui muito mais, mas eu ia lembrar só um dado que vem da economia. Hoje, quando nós nos reunimos, aqui na nossa barbalha querida, 60 milhões de brasileiros, homens e mulheres, estão com nome sujo no SPC ou no Serasa. Repare bem, não estou falando de 60 mil, estou falando de 60 milhões de brasileiros por essa política ruinosa que só privilegia a agiotagem oficial de bancos que têm lucro enquanto o comércio quebra, a agricultura sofre, a indústria fecha, o desemprego campeia. 60 milhões de brasileiros estão com o nome negativado no SPC e no Serasa. Como não vêem que as coisas estão erradas no Brasil? Para mim, estão profundamente erradas. E consertar isso é a tarefa que alguns, agora já quase muitos, milhões de brasileiros esperam que eu possa liderar. Eu aceito essa tarefa se amanhã eu partir do meu PDT entender que é a minha tarefa. Mas eu não serei capaz de levar a bom cabo se eu apenas fizer como os urubus fazem com a carniça, ficar sapateando em cima das coisas erradas. Tem muito político que se pasta, que para aí. Não aguenta falar mal das coisas, falar mal das pessoas se você imediatamente não consultar a inteligência do povo brasileiro, não meter a cabeça nos livros, não traquejar na geografia econômica do país para que você possa, para cada problema desse, produzir uma solução. E que essas soluções se casem umas com as outras de maneira que a gente divida um generoso debate sobre um novo projeto nacional de desenvolvimento. Que tenha compromisso em consertar as contas públicas. Que tenha compromisso em restaurar a condição de crescer da nossa economia. Que tenha compromisso em uma aposta definitivamente na gente brasileira para protegê-la da violência através de uma nova legislação, de uma ênfase mais pesada na capacidade de uma polícia científica que ao invés de estar cercando favela para tratar bandido do mesmo jeito que trata cidadão, faça a inteligência mapear, se infiltrar, espionar e cortar a cabeça uma, duas, três, cinco, tantas, dez vezes até liquidarmos a cabeça do grande crime que está no narcotráfico, na corrupção política e nessas facções audaciosas que comandam de forma impune e despudorada a violência no nosso país. Emancipar o povo brasileiro trazendo o jovem para uma escola que seja fascinante, interessante, como essas escolas técnicas, profissionalizantes que o CID criou, espalhou por todo o Ceará, será levado isso para o Brasil, de maneira que o jovem, nós vamos disputar o jovem brasileiro com o narcotraficante e vou tomar o jovem brasileiro de volta para a escola, para a cultura, para o lazer e para o acessor da sua família. Já passo da conta pela emoção, mas é isso o que nós estamos tratando. E eu preciso muito que a minha turma, a minha família, o Ceará, se una para que eu tenha força, marra e garra para enfrentar os monstruosos inimigos estrangeiros e alguns traidores da pátria que nós vamos ter que enfrentar. Mas eu estou vendo isso começar a acontecer. O Brasil precisa de que todos nós ganhamos agora, neste ano, algo que pudermos dar na proporção do que pudermos. E eu preciso de você, meu irmão, minha irmã Cearense. Muito obrigado a todos.